Com certeza Você já se ganhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza Você já se ganhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim, a noite e a madrugada A polícia e o ladrão E a planta que não foi descriminalizada Eles querem nossa paz Mas tem o Deus na nossa porta E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor E clamo para ter algemas Apenas o nosso amor E ela se ganhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza E ela vai, e ela vai se purificar É só você querer É só você querer É só você pensar no que você pensa em mim Só porque Deus conhece Deus conhece Ele tá ligado em tudo que a gente faz Ele tá ligado em tudo que a gente faz Por isso é dizer E peça para Deus te salvar também E essa é a positiva A positiva vibração Essa é a positiva A positiva vibração Você vai sentir a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Você é creta O meu amor Você vai sentir a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Por inteira